Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, curiosidade, eu vou explicar para vocês a teoria completa aí Digamos que da explosão de torres tortas, beleza? Causada por um meteoro E antes de tudo, eu queria agradecer ao KillerLordBR, mano, porque ele me avisou hoje sobre isso E mano, se não fosse ele, eu não ia procurar aí tudo sobre essa teoria e tá trazendo o vídeo para vocês, beleza? Enfim, pra quem não sabe, teve uma atualização no Fortnite quinta-feira, certo? A atualização do patch 3.4.0 E mano, com essa atualização foi adicionado umas coisas que levou o pessoal a criar umas teorias das conspirações muito loucas, mano Que é o seguinte, depois dessa ATT veio novos lugares em montanhas que tem telescópios e barracas e tudo mais Aposto que se você jogou depois dessa atualização, você se deparou com um lugar assim, certo? Que é o seguinte, mano, nesse lugar tem vários telescópios, tem cabaninha E mano, aonde que esses telescópios estão apontando? Justamente para um meteoro, um meteorito que se encontra no céu Se você olhar pra cima, hoje em dia você jogar Fortnite, olha pro céu, mano Você vai ver tipo uma bola azul brilhante lá no céu O que é isso? É justamente esse meteoro que a gurizada tá metendo o louco nas teorias, mano E eu vou explicar aqui pra vocês a teoria completa, juntando todas as informações que eu achei E mano, eu juro pra vocês, vale a pena ver o vídeo até o final Porque essa teoria é muito interessante e complexa demais, mano Eu até separei todos os dados aqui no Word pra ficar mais fácil de explicar pra vocês Enfim, mano, começando aqui, lembrando que eu vou deixar o link aí de todos os artigos do Reddit na descrição, beleza? Se você quiser conferir mais a fundo e tudo mais, mano Enfim, um cara chamado aí AlecCC15 Ele publicou um artigo no Reddit faz menos de um dia atrás, mano Reunindo todas as informações que um amigo dele achou e que descobriu sobre essa nova teoria E mano, são informações muito loucas Começando aqui com um usuário do Reddit também chamado Tactical Pepperoni Ele que começou essa coisa, né Ele colocou o seguinte no Reddit Que Tito Towers não tá sendo muito vista com amor pelos desenvolvedores do jogo Então eles querem, digamos, que Tito Towers apareça Digamos assim, né Ou fique menor, enfim, alguma coisa assim, mano E é o seguinte, esse Tactical Pepperoni, ele colocou que ele percebeu Que o meteorito azul brilha no céu, né Depois da atualização Se você olhar no céu, você vai ver esse meteorito Indo em direção a Tito Towers Então, esse meteorito iria na direção da cidade E os telescópios, né, estão com reflexo azul em suas lentes Ou seja, eles estão mirando no meteorito E além disso, mano, o passe de batalha dessa temporada tem um tema espacial Acho que vocês já devem saber disso Que as skins aí desse passe de batalha A maioria são astronautas Fora que, mano, no final do passe de batalha Tem uns ícones muito, digamos que, tendenciosos, mano Tem um ícone de estandarte de um fóssil dinossauro Ou seja, digamos que induzindo a extinção, alguma coisa assim Não sei, e logo antes tem um emoji, né, de uma explosão, mano Ou seja, tudo indica uma coisa Uma coisa tudo, sabe, não é coincidência Tudo se une, digamos assim E não é só isso, mano Foi encontrado aí nos arquivos do jogo A imagem, né, de um meteorito Então, eles estão desenvolvendo um meteorito Ou seja, pode ser que na próxima atualização que venha Eles aumentem esse meteorito Ou coloquem mais perto de Tito Towers e tudo mais Mas, bom, acho que dessa parte vocês já viram, né Falar e tudo mais em alguns vídeos Mas, mano, agora que chega a parte louca, mano Agora que chega a parte que você vai arrepiar Os pelos aí do seu bracinho, mano É o seguinte Um usuário do Reddit chamado VigilanceFoyTrash Esse usuário estranhou que o controle dele, né Ele joga no console Estava vibrando de uma maneira muito aleatória Em diferentes partes do mapa ali no Fortnite E, mano, ele descobriu o seguinte Que o controle realmente faz dois tipos de vibração Uma vibração leve, que é sutil E dura por um segundo Enquanto há uma vibração mais dura Que dura um segundo e meio O cara é um mito, né Descobriu isso, enfim E, mano, ele descobriu os padrões A seguir, mano Vou estar mostrando a tela pra vocês Esses padrões de vibrações São código Morse, beleza? E ele colocou o seguinte Que ele se intrigou, né Que na verdade não havia dois padrões Sim, quatro padrões Diferentes de vibração E, na verdade, existe uma razão lógica Para saber o porquê existe E o que desencadeia, né Esse padrão de código E, mano O primeiro padrão é o que ocorre Quando é dia no jogo O segundo padrão é quando ocorre Quando é noite O terceiro padrão Ocorre quando você está na tempestade E o quarto padrão É quando você está deslizando pelo mapa Ou seja A cada situação ali no jogo O controle vibra de uma maneira diferente, beleza? E esse cara conseguiu deduzir Em código Morse, mano E ele juntou todos os padrões, né E ele forma esse padrão aí De código Morse Esse código Morse aí Que eu estou vendo na tela E, mano Quando você traduz Esse código Morse Fica o seguinte código SOS Espaço Tortas no mapa aí Do Fortnite Então, mano Vocês estão ligados Que o mapa ali Do Fortnite Tem as suas indicações ali Das letras Dos números As coordenadas E, mano Na coordenada D5 Fica exatamente Em T-Towers Ou seja SOS Espaço D5 Que seria a localização De T-Towers E 418 Ele falou que É a data, né Ou seja 1 de abril de 2018 Que, tipo, no inglês Se fala primeiro O mês Depois o dia Então, seria 4, o mês de abril 1, o dia Que seria dia 1 E 8, o ano de 2018 Certo? Porém, né Depois foi falado que Essa data, na verdade Não é 4 do 1 de 2018 1 do 4 de 2018 Perdão Seria 18 de abril, mano Seria 18 do 4, certo? Ou seja Dia 18 do 4 Iria ter atualização Que, tipo, digamos Que esse meteoro Iria explodir To the Towers, beleza? E, mano Eu achei muito louco Essa parte aqui Do código morto Eu já arrepei todo, mano Falando sobre isso E não é só isso, mano Não é só isso Como eu falei, né Que o usuário AlecCC15 Tinha colocado tudo No artigo só do Reddit Reunindo todas as informações Ele achou outra coisa, mano Que é o seguinte Muito louca também Que o fundador Da Epic Games Tim Sweeney, beleza? Ele começou sua carreira Fazendo um videogame Antigo chamado ZZT Que foi lançado em 1991 E nesse jogo, mano Há uma cena estranha Que uma cidade É atingida por um meteoro E não tinha contexto no jogo Mas isso foi antes Da internet explodir Então não havia fóruns Para as pessoas Tentarem descobrir Você pode ver a imagem Do jogo criado Por esse fundador Da Epic Games, mano Que tem um meteoro Assumindo uma cidade É pra ver nitidamente Que o jogo é antigo E tudo mais Mas, mano Isso tudo Tá ligado uma coisa Com a outra E não é só isso, mano O Tim Sweeney, certo? Ele se uniu A uma empresa polonesa Depois que ele formou Epic Games Quase triplicando O patrimônio líquido Por exemplo Varsóvia Que é a capital Ali da Polônia É conhecida como O maior centro comercial Da Europa Central, beleza? Se você transpuser O mapa de Fortnite Sobre o mapa da Polônia Retail Row Se alinha perfeitamente Com Varsóvia Mas vocês podem ver Que tipo Retail Row Tá exatamente No lugar de Varsóvia Ou seja Centro comercial, certo? E, mano No norte da Polônia De verdade, certo? Existe uma cidade fantasma Que os habitantes Partiram durante Segunda Guerra Mundial E a área Se transformou em cemitério Para muitas pessoas Que morreram Durante a guerra, beleza? E, mano Adivinha onde essa cidade fantasma Se alinha perfeitamente Quando você transpõe no mapa? Sim, mano Essa cidade Exatamente em Haunted Hills, mano Aquela cidadezinha Que tem cemitério Lá no canto Lá em noroeste, né? Do mapa do Fortnite Mano, isso é muito louco E a loucura Não para por aí, mano Que o chefe Do setor polaco Da empresa Epic Games Foi um Digamos que Foi um parceiro ali, né? Na cidade da Polônia Chamada Poznan E essa cidade Foi atingida Por um meteorito de verdade, mano É sério É muita coisa ligada Uma com a outra Se vocês procurarem Na internet Se chama-se Reserva do Meteorito De Morasco, beleza? E, mano No entanto, né? O amigo desse cara Que criou O artigo no Reddit Falou Que ele acredita Que há uma possibilidade Que o meteorito, né? No caso do Fortnite Acerte somente As bordas De Toothet Towers Como foi de verdade De Poznan O meteorito O meteorito caiu Tipo Meio que no canto Ali da cidade Não caiu no centro Ou seja Tipo Digamos que o meteorito No Fortnite Pegaria o canto Da cidade De Toothet Towers E acabaria Exterminando Só uma parte Da cidade Beleza? Ou pode ser Que acabaram Completamente com a cidade No jogo Pode ser que sim E pra finalizar Aqui o usuário Que reuniu Todas essas informações Ele colocou o seguinte, mano Que embora Muitas pessoas Esperem que esse evento Catastrófico ocorra No dia 1º de abril O que não foi, né? Já que foi ontem E não aconteceu nada É provável que Epic Games Alinhe sua chuva de meteoros Em jogos Com uma chuva Lyrids Meteor E, mano Procurando mais a fundo Tem uma parada Que se chama Lyrids de Abril April Lyrids Beleza? Em inglês Que é uma chuva de meteoros Que dura Do dia 16 de abril Até o dia 26 de abril Todo ano Ou seja E essa chuva de meteoros Não acontece aqui na Terra Obviamente, né? Ela acontece na Constelação de Lyra Beleza? Perto da estrela Mais brilhante dela Enfim, mano Digamos que Aquele número 418 Que foi descoberto No código Morse Seria exatamente No dia 18 de abril Como falei no começo do vídeo, mano Ou seja No dia 18 de abril Teria a extinção Ou pelo menos Parte da cidade De Tito Tower Seria extinta, mano E, mano Essa teoria é muito louca Tá, tipo Tudo ligado Uma coisa com a outra Mano Eu achei muito interessante Eu queria passar essa informação Aqui pra vocês E, mano, é muito provável Que seja real isso Porque Mano, por que Que eles iam adicionar Um meteoro no jogo Com telescópio, tá ligado? Não faz muito sentido E tá tudo ligado Uma coisa com a outra Se for realmente verdade Essa teoria Toda ela envolvendo A Epic Games É uma empresa Criativa demais, mano É sério Criativa No nível absurdo, mano Eu comentei o que vocês acharam Sobre isso Eu não tenho muito o que falar, mano Porque, cara Que incrível Se for verdade isso Que incrível Se não for verdade também Se for mentira É isso, mano Não importa Porque Tá tudo ligado Uma coisa com a outra Eu já sei demais A comunidade se reunir Pra descobrir esse mistério, né Eu vou deixar o link aí Dos artigos do hatch Tudo na descrição E, mano É sério Eu achei muito foda Eu queria passar essa informação Aqui pra vocês Essas foram todas as informações Que eu achei Sobre a teoria do meteoro Em Tilted Towers, mano E eu creio que seja A teoria completa Até o momento Até o momento Aqui que eu tô gravando o vídeo Foi descoberto Todas essas informações Beleza? Eu achei demais isso Eu creio que seja verdade Sério mesmo Mas eu não acho Que vai ser excluída Toda a cidade de Tilted Towers Talvez uma parte dela Sabe? E, mano Sei lá É muita loucura, tá ligado? Comente o que você achou Que eu vou ficar muito feliz Em ler sua opinião Beleza? E, mano É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do te like Demorou pra eu reunir Essas informações aqui Sério Demorou bastante E eu tenho certeza Que você curtiu esse vídeo Porque, mano É uma teoria muito louca, mano Enfim, mano Deixa o like É nóis Valeu Falou Aquele abraço E eu fui